Antes de começar o vídeo eu quero convidar todos os inscritos de São Paulo para participarem da minha festa dia 21 de maio A festa de 1 milhão, todas as informações estão na descrição, inclusive o vídeo explicando mais sobre ela E também o site para comprar os ingressos, tamo junto e fiquem com o vídeo, beijos! Música Oi, eu sou o Goku Oi gente, galera, isso é muito isso a mais um vídeo Bom galera, dessa vez eu vim trazendo vocês mais um vídeo de Skywars aqui no canal E é o seguinte galera, vocês sabem como funciona, vai entrar a partida e eu já volto Beleza galera, entrei aqui no mapa Esprim, sim, no mapa Esprim Ai que lindo, que santo, não é muito fofinho né gente? Muito fofinho, cara, mentira, não tem nada a ver com fofinho, não sei porque eu tô falando isso Mas calma, deixa eu pegar aqui esse capaceta, já deixa eu colocar aqui esse machadeta E agora nós vamos fazer o que? O que? Nós vamos ir para a ilha do lado porque eu acho que isso é uma boa coisa a se fazer Deixa o... Uh, esse cara aqui ele tá achando que ele vai vir me matar né? Ele tá achando que é só playboy que vem com... Eu não consigo falar Copacabana velho Toda vez que eu vou tentar falar Copacabana eu não consigo velho, que droga Eu falo Copacabana Que só lixa do caramba Calma, ele vai tentar tacar ovo em mim? Só que eu não vou tomar ovada não, sabe por quê? Porque eu já tomei muito ovada na minha vida, entendeu? Mentira, eu só tomei uma vez Foi quando eu recebi a placa de 100k Mas calma O cara, ele está tenso Eu também estou tenso Uh, consegui tacar Agora eu vou vazar, vou vazar porque tipo, muita gente vai tacar aqui E aí ferrou O peitoral, boa Nossa, já vai ajudar pra caramba isso Calma, os caras não tão nem vindo pro meio direito velho Meu Deus, tem um cara... Não, não Ah, eu consegui Como assim? Mentira, mentira, mentira Mano, eu tinha acabado de tacar o enderpeel velho Como que funcionou isso? Meu Deus, nunca mais que eu dou uma cagada dessa velho Agora eu vou morrer pra esse cara Agora eu vou morrer pra esse cara Não vou morrer não, sabe por quê? Porque vai sobrar E aí eu que vou ficar com os itens, quer ver ó Sobrou, peguei, matei GG, mano Ha Meu Deus, eu nunca mais dei uma cagada dessa velho Meu Deus Foi muita sorte galera Muita sorte Deixa eu pegar esses itens aqui Não deixar pra ninguém mesmo Porque eu sou do mal Aqui deixa eu guardar tudo isso velho Deixa eu guardar tudo isso aqui Levar só as coisas importantes Isso aqui também Não tem nada de importante Vamos deixar as coisas aqui então Pronto Bonitão Caraca velho Eu nunca mais dou uma cagada dessa Não tem como Caraca velho Sério Eu tô de cara que eu consegui fazer isso Vamos lá Caraca aqui Beleza Já peguei mais Mano, eu tô com 22 manças douradas Tô muito bem Eu tô muito bem galera Vamos subir aqui então Não vou nem encantar a espada Nem nada Porque eu quero ir já pro PVP Porque essa daqui eu já tô confiando Essa daqui Nossa, essa daqui se eu não ganhar Mano, meu Deus Essa daqui se eu não ganhar Eu não jogo mais o daqui velho Meu Deus Meu Deus Matei Foi uma Nossa Oh Quer tomar fechado na cara Parceiro Oh Oh, acertei Chora pra mim Chora Mano, o cara vai ficar zoando com a minha cara Velho Calma aí Vamos pensar Só tem eu e mais ele Se eu tacar coisa pra lá Provavelmente ele vai tacar coisa pra cá Então olha o que eu vou fazer Olha o que eu vou fazer Consegui acertar exatamente nele E matei Meu Deus Eu sou a mita desse jogo Não tem como Não tem como Primeira partida que eu jogo já é uma mita Próxima Vai, próxima Aí eu acho engraçado Porque tem nego que falar Mas tal pessoa é melhor que você Tá bom, tá bom Tal pessoa é melhor que eu Só que no vídeo é fácil No vídeo pode cortar as partidas que perdeu Pode cortar o que quiser Eu não Todas as partidas que eu jogo Eu boto no vídeo, tá ligado? Tanto que eu fiz uma live E eu falei Antes de começar a jogar Quem sabe faz ao vivo E eu ganhei todas as partidas da live Então mano Não tem Não tem que discutir Não tem que discutir Isso é um desafio, Bibi? É um desafio Sim Tô brincando, tá galera? Eu sei que tem gente que realmente é boa E gente que não corta partida nem nada Mas mano Eu vou ser sincero, mano Eu acho que eu sou boa nesse jogo Se eu, sei lá Tem muita gente melhor que eu Mas eu É um dos jogos que eu mais sei jogar Eu concordo nisso, tá ligado? Porque tem jogos que eu sou muito ruim Tem jogos que eu sou muito boa assim, tá ligado? Meu Deus Eu gastei uma flecha Ah não Já peguei ela de volta Já deixei a minha espada de Dima Que Tô tensa, calma Filha da mãe Ô filho da mãe Já morre então, parceiro Sério, você vai vir pra minha ilha assim de boa Ninguém vai reclamar com vocês Pode vir que eu tô Que eu tô de boa Cara, filha da mãe, né velho Caraca Deixa eu arrumar meu inventário Porque eu já vou pro meio agora, mano Já vou pro meio agora Dois segundos Putz, grila, velho Aê, boa Consegui acertar no meio Maçãzinha, por favor Não consegui maçã Mas eu vou conseguir outras coisas Consegui maçã, moleque Eu tô muito bem Eu tô tensa demais, cara Porque eu acabei de falar que eu não vou perder Então se eu perder Eu ia ficar muito feio Calma Tem gente vindo pra cá Então eu vou descer Eu vou descer, eu vou descer, eu vou descer Meu Deus, tô cara aqui, tô cara aqui Sai daqui Ah não, ele é hack Não, não é hack não, não é hack não Ele é bom mesmo Matei Caraca, um coração, moleque Um coração Vamos lá Aqui Aqui, beleza Já peguei as coisas aqui do baúzinho Tô muito ruim de armadura Quer dizer, muito ruim não Mas eu tô, podia estar melhor, tá ligado E Eu tô ruim de vida Minha vida está um cocôzão Então deixa eu recuperar ela um pouco mais Tomar outra maçã Caraca, vamos lá Deixa eu subir já essa torrezinha Subi lá Porque não tem mais item aqui pra gente Vou subir pro próximo então, né velho Porque aqui eu já peguei tudo Ali também Então, meu Deus Esse amendo tá Esse amendo tá muito forte Esse amendo tá muito forte Muito forte pro meu gosto Toma uma ação e ela vai vir pro PVP É isso mesmo, Pereira Funk É isso mesmo, Pereira Funk É isso mesmo Ela tá me dando uma hit Que eu tô dando nela Ela tá me dando uma hit Que eu tô dando nela Ela tá me dando uma hit Ela tá me dando uma hit Eu vou morrer pra ela Eu vou morrer pra ela Eu não vou morrer pra ela Eu não vou Ó Eu disse que eu sou boa no Skywars, entendeu No PvP eu sou um lixo Eu concordo nisso Eu sei que eu sou muito ruim no PvP Porque eu tava exatamente igual a ela E ela ganhou de mim Eu sei, eu não sou boa Não é a Bibi, ela é boa no PvP, tá bom Não, é sério, sério Eu não acho que eu sou boa no PvP Mas no Skywars é muito mais estratégia, tá ligado Então se eu acabar perdendo pro PvP Eu considero que foi uma boa partida Foi uma boa partida, eu consegui vir pro meio aqui Porém a primeira pessoa que eu confrutei Eu morrei, tá, eu morrei Então eu vou pra próxima Ah, mano, eu tô muito triste Acabei de perder uma partida Caraca, eu tô parecendo uma mula falando Calma Perdi uma partida que tava muito fácil de eu ganhar Porque eu tava muito bem de item Mas ela também tava full dima, com espada e tal Então eu acabei perdendo por causa do PvP Porque eu não sou tão boa assim no PvP Eu sou muito mais estratégia do que PvP Então desde esse aqui, ó Já pegar os dimas aqui de baixo Que eu sei que tem E já fazer espada de dima Porque essa espada aqui é muito ruim, tá bom Deixa eu já pegar uma madeira E já fazer minha espada aqui bem de boa mesmo Bem de boinas E aí vou arrumar meu inventário Porque vocês sabem que eu odeio Ficar com o inventário mal organizado Bora Vamos arrumar aqui, então Tem alguém na minha ilha Ah, parceiro Você acha que é assim que funcionam as coisas? Você acha que funcionam as coisas assim de boa? Você pode vir na minha ilha e me matar Que eu vou ficar tranquilo com você Caraca, cara folgado, né? Cezé, galera Vai O outro vai tacar Enderpearl também? Ah, não É só bolinha de neve que ele tem Não tem muitas coisas boas, não Caraca Deixa eu arrumar logo isso aqui Opa, parceiro Você acha que é assim que funcionam as coisas? Você pode tacar Enderpearl em mim de boa Que eu vou ficar favorável com você? Caraca, filha Meu Deus Eu não sabia que dava pra cair nesse mapa Agora eu acabei de perceber Meu Deus Sai daqui Sai daqui, menininha Sai daqui, menininha Ah, a espada dela é mais de boa Dá pra matar Caraca, é inscrito, velho Desculpa, mano Eu odeio matar inscrito, mas não dá Eu não gosto de fazer time, velho Eu não tenho como, galera Eu já falei 300 vezes pra vocês Por quê? Se eu fizer time Meu Deus Tem um cara aqui Tem um cara aqui Tem um cara aqui Tem um cara aqui Matei Uhul Se eu fizer time, galera Ahm Tipo assim Vai ficar pouca gente na partida Por exemplo Nesse mapa aqui Tem, eu acho que Doze pessoas Que pode jogar Se eu não me engano Doze Tem mapa que são seis Então se eu fizer time Com uma pessoa Já vai ser tipo Doze pessoas Só vão faltar dez Em vez de faltar onze Então É complicado E aí se eu encontrar outro Inscrito na partida Vai três de time Quatro de time Cinco de time Vocês sabem que tem muita gente Que é inscrito, galera Então fica complicado Ficar fazendo time com vocês No Sky Wars Mas, pô No lobby eu tiro print Com certeza Vocês sabem muito bem Que eu não sou nem um pouco estrela Que eu acho muito feio Muito feio ser estrela Acho a coisa mais ridícula do mundo Você ser Famosinho Como as pessoas falam E ser estrela Porque vocês sabem Que vocês são as pessoas Que tipo Me deram tudo isso Então Óbvio Resente também Mas tipo Sem vocês eu não seria nada Então Não tem porque Eu tratar vocês mal Vamos lá Deixa eu ir atrás De alguém Caraca Eu tô meio escura Na facecam Caraca Que estranho Olha Isso que é softbox Tá ligado É porque o meu quarto É muito escuro Galera É horrível O meu quarto Mano Eu tô de frente Pra janela Vocês não estão entendendo Que eu tô de frente Pra janela Tá Eu me dispersei um pouco Mas calma Vamos lá Deixa eu Bati altos papos Aqui com vocês Calma aí Deixa eu tentar Subir aqui Caraca Não vou conseguir subir Aqui É sério Pronto Ah o cara desceu Não Foi só os itens Time Bibi Eu não posso Mano Desculpa 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 Ó ele tá bem aqui Toma uma fechada Na bunda Toma uma fechada Na bunda Tomou Duas fechadas E já foi Cara Foi easy Essa daqui Foi easy Deixa eu ir pro próximo Agora Ele tá embaixo de mim Ou em cima Ele tá em cima de mim Beleza Belezinha Deixa eu ver se eu consigo Matar o cara Não posso Ah bora Vai Bora um pvp justo No final Bora um pvp justo Só que eu não tenho item Cara Aqui ó Pega esses itens pra você Aqui ó Pega esses itens pra você Aqui Isso Ah ele quer tirar print Vamos tirar print Moleque Vai x Bora Tirou print Tirou print Pega os itens aí Moleque Só falta gente Só falta gente Pra ganhar Pera aí Ah eu acho que eu não tô Com o chat ativado Ah não Tô sim Pvp Sim Pega Pega os Itens Itens aí Bora galera Bora pvp final Vamos ver quem vai ganhar Essa bagaça Vamos lá O cara já pegou os itens Eu tô bem pra caramba Ah tinha o peitoral no chão também Por que ele não colocou o peitoral O que é o peitoral cara? Pode pegar Eu vou no lixo Eu vou no lixo pra você Não tem problema nenhum Vamos lá Deixa eu jogar essas coisas fora aqui Bom Beleza Tudo certo Estamos praticamente iguais A diferença é que ele Não a gente tá igual A diferença é que eu tenho Peitoral É capacete E ele tem Bora 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 Ele já entendeu Que é a hora do pvp Ele disse que me ama Ah que fofinho cara Vamos lá Deixa eu matar Vou matar Vou matar Eu vou matar Eu vou matar Eu vou matar Matei Moleque Meio coração Boa Boa Escrita é bom pra caramba Esse vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se você gostou Deixa o like Por favor Se inscreve no canal É muito importante E é isso aí Todas as minhas redes sociais Estão aí na descrição Inclusive O link pra você comprar Os ingressos da festa De um milhão Dia 21 de maio Galera É isso aí Um beijão a vocês E Falou Boa